Você que está assistindo esse vídeo, você tem interesse em adquirir catleias e catleias identificadas? E se você tivesse a chance de adquirir um kit completo que você vai pagar ali e vai receber várias ao mesmo tempo e pagar um preço de oferta? Seria ótimo, né? Pois continua nesse vídeo que você vai ver agora o kit de número 94. Todas as catleias desse kit são adultas e todas são identificadas. Você vai ver planta por planta, você vai receber exatamente o que eu estou mostrando aqui. Então não sai daí que você vai ver agora. Para começar, a primeira opção do kit 94 é uma porte a tipo e está florida. Olha que linda! Lindíssima é a floração. Olha o vegetal. Eu não canso de falar, pessoal, que o vegetal, ele por si só já vale a pena para você estar adquirindo kits aqui no Orquidário Rony. E cada kit, cada planta de cada kit tem vegetal lindíssimos aí para vocês, tá? Então essa é a primeira opção. Continuando. Segunda opção do kit 94 é uma Golden Top. Olha, aqui vou falando aqui uns detalhes. Essa Golden Top, todas as vezes que a gente colocou dentro de kit, a gente vendeu muito rápido aquele kit que tinha Golden Top. Então esse aqui é o kit 94 e aí você vai aproveitar e vai adquirir o kit 94 e vai receber junto, ó, a Golden Top. Lindíssima flor que você está vendo aí a foto na tela da flor, né? E também o vegetal, exatamente essa planta que você recebe. Continuando. Terceira opção é Cruzeiro do Sul com Brabantia. Brabantiai, né? Tem que pronunciar correto aí. Olha isso. Bem cheia, né? Quarta opção é a BLC Turandote Guaxupé Tipo. Olha isso. Quinta opção BLC Nobile Spa com Catleia Bolverigiana Albsensis. Mostrando novamente aí a quinta opção. Eu deixei aqui para mostrar a sexta e última opção é a Chialin. Pessoal, olha o vegetal dela. O tanto de vezes que a gente vendeu Chialin, não foi brincadeira, a gente já vendeu muito dessa planta. Vendemos muito ela, né? É, individualmente, dessa vez aqui você vai estar tendo a chance de receber dentro do kit 94 a Chialin. Além de receber essas outras que eu acabei de mostrar planta por planta, ainda repetindo, né? Ainda vai levar, receber aí a Chialin aí no conforto da tua casa porque enviamos para todo o Brasil. Chama nesse WhatsApp e você que tem interesse de adquirir esse kit aqui que eu acabei de mostrar, aí você vai falar, eu quero o kit 94, que são todas catleias, todas adultas, todas identificadas. Sentiu interesse? Chama no WhatsApp. E Wha? Tchau. Tchau.